Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom meninas, então, eu queria muito fazer um vídeo pra gente conversar um pouco e eu pensei em várias formas de eu conseguir fazer esse vídeo com vocês pensei num passa e fala, num maqui e fala, enfim, várias formas de a gente conversar mas como é uma coisa de Deus mesmo, que ele tocou no meu coração pra mim conversar aqui com vocês eu decidi fazer dessa forma mesmo, como se a gente estivesse assim, frente a frente conversando Bom, então eu peço que você fique até o final desse vídeo, dê crédito à palavra do Senhor porque assim, o que eu vou falar pode muitas vezes não tocar você mas eu tô fazendo esse vídeo porque se tocar uma só pessoa aqui do meu canal como em outros vídeos já aconteceu de eu falar alguma coisa, alguma coisa vinda do Senhor e a pessoa se tocou profundamente, então o vídeo já vale a pena Bom, então é isso, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever deixar o seu like e ativar as notificações Então é isso, meninas, vamos iniciar o nosso papo, né? A nossa conversa aqui porque eu tô bem contente Eu escrevi aqui, eu tô olhando pra baixo porque conforme o Senhor foi me tocando eu escrevi bem certinho, passo a passo pra mim não esquecer de nada de conversar com vocês, tá bom? Bom, meninas, então como vocês viram aí, o tema desse vídeo são planos abortados Por quê? Eu tenho visto, né? Ouvido várias vezes muitas meninas, muitas mulheres, muitos homens também bem satisfeitos com a vida, com os planos que fizeram que muitas vezes não tá indo pelo aquele caminho que você tá pretendendo não tá acontecendo da forma que você imaginou E como eu já falei várias vezes, eu sempre comento isso com amigos, enfim Às vezes a gente faz o nosso plano e o que a gente faz? A gente faz o plano, entrega pra Deus e a gente acha que demora a gente vai lá e pega das mãos dele novamente e a gente tenta dar o nosso jeito a gente vai por um atalho, né? Porque Deus tá demorando, então vamos pegar esse atalho aqui que é melhor mas o que a gente tem que entender é que tudo é um processo pra gente pode estar demorando mas toda aquela etapa que a gente tá passando agora pra aquilo que Deus prometeu, pra aquilo que a gente pediu pra Deus é cada etapa, até chegar àquele sonho até chegar àquele lugar que o Senhor te prometeu você tem que passar por aquilo vai servir de experiência, base, firmamento pra quando você chegar naquilo que Deus te prometeu pra quando você chegar a alcançar o teu sonho você ter mais, vamos supor assim você ter mais garra de ter chegado lá você vai ter mais sensibilidade de sentir que foi Deus que te levou até ali você vai aproveitar melhor o teu sonho, entendeu? Então, meninas, é sobre isso que eu quero falar com vocês eu agradeço a cada uma de vocês que estão aqui no canal isso é verdade, o Senhor sabe muito disso eu agradeço a Deus pela vila de cada uma que tá aqui algumas meninas comentam aqui sobre os sonhos por exemplo, quando eu fiz o meu canal eu tinha muito medo de fazer algumas meninas comentam que queria também fazer o canal mas tem vergonha, tem medo, né? mas o medo, ele não provém de Deus e coisas ruins, independente de qualquer plano que você tenha na tua vida vai acontecer, né? porque o mundo jaz no maligno por mais que você faça por mais que você lute, né? sempre vai ter alguém que vai te criticar e que não vai ser críticas construtivas, né? tô falando em todas as áreas da vida, não é mesmo? a cada dia que passa, né? nessa geração que tá vindo aí na nossa geração cada dia a gente quer fazer mais e mais do nosso jeito a gente não confia naquele Deus de antigamente naquele Deus que fazia milagres, né? a gente acha que Deus ele é um ser aliei aos nossos problemas ou que os nossos problemas não é tão importante o suficiente que Deus vai olhar pra nós mas é muito pelo contrário Deus se importa sim com cada detalhe da nossa vida e a gente tem que parar de pensar que somente os problemas dos outros são mais importantes com certeza o grau de prioridade de outras pessoas é muito maior mas nada te impede de conversar com Deus e pedir pra Ele aquilo que você tá querendo aquilo que você sente o que o seu coração tá pedindo muitas vezes as pessoas o que que pensam, né? elas sempre dizem que não sabem orar mas, gente a oração é uma coisa muito, muito simples fomos criados de uma forma em que a gente acha que orar e clamar o Senhor a gente tem que usar palavras difíceis termos enfim aquela coisa toda e não o Senhor Ele conhece cada um a capacidade de cada um então quando você for orar e pedir a Deus vá com o seu coração limpo e antes de iniciar a sua oração tire uns 30 segundos um minuto ali pra você se concentrar meditar porque às vezes a sua oração você acha que vai orar um minuto né? você acha assim ah, eu vou orar só um minutinho porque não tem muita coisa pra falar e é muito pelo contrário se você for orar mesmo e agradecer a Deus e pedir tudo aquilo pedir pela sua família por você pela sua família pelos seus amigos a sua oração no mínimo vai durar 30 minutos então você para se concentra pensa em tudo tudo porque oração é uma conversa com Deus é você realmente abrir o seu coração pra tudo o que você sente o que você sente em relação a determinada pessoa a determinada situação aquilo que você tá passando né? então isso é só uma coisa que eu queria colocar aqui nesse vídeo né? pra você parar e meditar mais na oração na sua conversa com Deus então voltando ao tema do vídeo que é planos abortados o que é abortar? é quando a gente interrompe o fluxo de uma vida por medo em consequência né? a gente interrompe aquilo que a gente tá sonhando o início de uma vida e no caso aqui do vídeo né? a vida do seu sonho a vida daquilo que você tá programando a vida né? daquilo que Deus programou pra você então meninas já partindo disso eu quero ler três passagens bíblicas que eu separei aqui pra vocês estarem meditando melhor né? na vida de vocês porque é sempre bom né? sempre muito bom você tá fazendo devocional porque a gente precisa pelo menos tirar de meditação e oração pra Deus 30 minutos do seu dia né? mas pensar nele é sempre bom o dia inteiro bom então a primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês essa minha bíblia aqui ó é a minha bíblia de estudo eu amo ela eu ganhei de presente da minha amiga Jane gente eu carrego a minha outra rosa mas essa daqui é a minha paixão bom então vamos lá o primeiro o primeiro a primeira mensagem que eu quero ler pra vocês tá em salmo capítulo 18 versículo 2 que diz assim o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte é o meu libertador o meu Deus a minha fortaleza em quem confio o meu escudo a força da minha salvação e o meu alto refúgio gente carreguem essa mensagem com você todos os dias independente da situação que você estiver passando é quando a gente lê uma mensagem dessa nossa o Senhor ele recarrega nossas energias não é mesmo? a segunda passagem está em 2 Coríntios capítulo 3 o versículo é o 4 e o 6 4 a 6 tá bom? e é por Cristo que temos tal confiança em Deus não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmo mas a nossa capacidade vem de Deus o qual nos fez também capazes de ser ministros do novo testamento não da letra mas do espírito porque a letra mata e o espírito vive e fica o espírito santo a gente tem que começar a pensar nele não só numa força que muitas vezes a gente pensa que ele é uma força né e ele é uma pessoa que tem sentimentos que se importa com a gente e que nesse momento tá aqui falando com vocês né junto comigo né compartilhando essa mensagem com todas nós aqui que vamos dar crédito a palavra do Senhor e o último versículo que eu quero ler pra vocês está em provérbios 3 e o versículo 5 que diz confia no Senhor de todo o teu coração confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrives no teu próprio entendimento essa passagem eu repeti porque a confiança em Deus né de todo o teu coração o que que significa isso é você confiar independente se você tá entendendo ou não o que tá acontecendo a confiança nele você vai independente da passagem que você tá acontecendo na tua vida a situação que você tá passando ele tá na frente nunca meninas nunca permita que qualquer pessoa que qualquer situação que o inimigo plante né no coração de outras pessoas arranque aquilo que você quer arranque do seu coração a vontade de você alcançar aquilo que você almejou pra sua vida aquilo que Deus almejou pra sua vida né o sempre importante é esperar em Deus guarde essas passagens que eu deixei aqui com vocês guarde pra você sempre estar relendo quando a fraqueza bater quando a fraqueza né vier a dúvida vier pra você sempre ter um versículo ali em mente pra você sempre tá buscando o Espírito Santo no seu coração o entendimento de Deus porque ele é lindo ele é maravilhoso e ele vai agir sim na sua vida sabe fala com certeza que isso com certeza vai funcionar tenha fé sabe fala ele vai fazer o Senhor é Deus ele é bom e por mais que nós não merecemos ele é Deus e vai fazer sim então espera meninas e eu não vou dizer pra vocês aqui que é fácil esperar eu não tenho a capacidade assim de falar assim meninas vocês tem que esperar na uma tranquilidade que não eu sou uma pessoa muito ansiosa eu já tirei sim também os planos das mãos de Deus por isso que eu tenho essa propriedade pra estar falando pra vocês de querer fazer as coisas do nosso jeito nós somos seres humanos e somos falhos mas o que eu quero dizer aqui é de tudo que eu já passei na minha vida né porque aí vocês podem dizer assim ah mas ela é tão novinha gente mas já todo mundo tem experiências assim e hoje eu vejo que de tudo que eu e meu marido já passamos né de tudo que vem acontecendo na minha vida tipo por exemplo o nascimento da minha filha eu tive algumas complicações que eu acho que não falei aqui no canal né algumas coisas que me deixaram com bastante medo ou questões financeiras também enfim todo mundo tem problemas né hoje eu vejo que eu tinha que passar por tudo aquilo pro nome de Deus ser exaltado é sempre bom pensar nisso sabe senhor quando você estiver passando por uma situação difícil ou achando que aquilo que Deus prometeu pra você não vai chegar aquilo que você pediu pra Deus não vai chegar fala assim senhor me dê uma palavra senhor que alguém venha falar comigo sabe mande uma pessoa amiga pra falar com você sabe que o senhor mande essa pessoa pra encorajar teu coração pra não te deixar enfraquecer porque o senhor colocou pessoas maravilhosas na vida também pra mim dividir experiências pro senhor poder falar comigo nos cultos eu oro assim senhor fala comigo hoje senhor entrega sua mensagem senhor e o senhor fala o senhor conforta o meu coração e eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente então isso eu também quero deixar aqui no canal sabe eu sempre procuro deixar no final de cada vídeo que eu gravo uma palavra do senhor pra Deus abençoar vocês grandemente porque gente se eu falar pra vocês assim no final de cada vídeo ai meninas o senhor abençoe vocês desculpa o senhor que vocês sejam felizes que tenham saúde coisas assim não eu só desejo bênçãos porque a bênção ela abrange muita coisa se eu desejar assim meninas que o senhor abençoe vocês eu já tô desejando todo o resto porque quando eu desejo bênçãos pra vocês é sinal que eu quero tudo o dia melhor que Deus tem nessa terra pra vocês e do céu também mas enquanto nós não vamos morar no céu com Deus a gente tem que pedir sim pra ele toda a bênção aqui dessa terra pra gente ter experiência com ele viver do lado dele ficar do lado dele porque não tem coisa melhor nessa vida não é mesmo por mais que a gente tenha a melhor experiência do mundo se a gente não tiver o senhor do nosso lado nos guiando nos guardando e se agradando daquilo que a gente tem pra viver diariamente nada vai valer a pena você pode estar sentada em cima de um monte de dinheiro você pode estar no melhor hotel no melhor lugar andando no melhor avião andando no melhor enfim estando no melhor se Deus não tivesse agradando de você nada daquilo vai valer a pena outra coisa meninas que eu quero deixar pra vocês é que por mais que a situação esteja difícil que você não esteja vendo saída não murmure o senhor não gosta disso sabe fica reclamando 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 às vezes você vai abrir seu coração pra determinadas pessoas que além de não ajudar elas vão espalhar a sua situação Deus vai se desagredar sabe e vai ser tudo vai virar aquela bagunça toda que depois você vai pedir pra Deus consertar então antes de malurá sempre pensa assim é pensa naquele salmo que eu deixei aqui pra vocês que é o 18 versículo 2 repita ele na sua mente eu até vou ler aqui novamente pra vocês o senhor é o meu rochedo é o meu lugar forte é o meu libertador o meu Deus a minha fortaleza em quem confio o meu escudo a força da minha salvação e o meu alto refúgio vocês leem esse versículo alto sabe pra ter fé mesmo pra te dar força de continuar e se ainda assim você pensar e murmurar é melhor você ficar calmo ficar quieto sabe se alguém vier falar com você ela fala assim que você precisa de um tempo que você tá aqui pensando mas não murmure em hipótese alguma né assim os seus planos vão continuar e Deus não vai se desagradar de você pra finalizar esse vídeo meninas eu sempre escuto e é bíblico isso dizer o senhor é bom bom eu acho tão pouco sabe dizer que o senhor é bom ele é maravilhoso ele planeja tudo na nossa vida sabe ele sabe todo ele entende todo o nosso coração o mais profundo do nosso ser mas ele é bom ele é maravilhoso repita isso independente daquilo que tá acontecendo e coloque sempre os seus planos nas mãos de Deus eu sempre peço pro senhor assim senhor guarda-me senhor como a menina dos teus olhos eu sempre repetia isso guarda-me senhor como a menina dos teus olhos e o que é a menina dos teus olhos né a menina né gente é essa bolinha preta que a gente tem aqui dentro do olho essa é a menina dos olhos e o que significa isso guarda-me como a menina dos teus olhos porque gente quando acontece alguma coisa uma poeira ou enfim você já o que você fecha você protege então é isso que eu sempre peço pra Deus sabe me proteja me guarda me cuida senhor por favor fica comigo fica comigo senhor sabe é muitas vezes eu uma dica pra vocês é fale em voz alta expresse a sua fé sabe você entra no seu quarto tira um momento pra você e às vezes em vez de você orar em pensamento fala fala com firmeza sabe fala senhor guarda-me senhor me cuida senhor me proteja deixa o seu espírito santo comigo sabe fala mesmo expressa assim você chora você se derrama na presença do senhor e ele vai honrar né ele vai porque ele é deus e ele não é um deus que fala e volta atrás né se ele falou ele vai cumprir tenha sempre isso em mente na sua vida bom meninas então é isso espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho nesse vídeo comigo espero que com esse vídeo eu toque o coração de alguém profundamente porque o senhor falou comigo né ele quando ele me deu essa mensagem queimou forte no meu coração e eu falei pra minha marida eu preciso conversar com as meninas e o meu marido falou vai lá conversa com elas porque se esse vídeo tocar uma menina uma menina ou uma mulher eu tenho mania de chamar todas as pessoas as mulheres conversam comigo de menina mas enfim se tocar uma só mulher aqui do canal já vai ter valido toda a pena então é isso desejo que o senhor abençoe o lar de vocês grandemente a família de vocês sempre 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 até que né venha a volta do senhor Jesus e conserte tudo isso daqui enfim nós vamos morar com ele definitivamente então é isso meninas graça e paz e até o próximo vídeo tchau